Oi amigas, tá tudo bem com vocês? Se vocês querem gostar de assistir esse vídeo, vem comigo! Então tenho hoje, meu nome é Tiffany Victoria, lembra que eu te amo, mas aí o vídeo é muito, muito importante. Sabe aquela menina que fica veloz? É, só eu, só eu sabia. Meu Deus do céu, tá muito assim, eu vou ficar com isso. Sei que você tem vontade de sentar um pouquinho. Tá algo de mila gente, não tem aquele vinho que vai lá, mas eu tô cansada de ver. Então, tá tudo bem? O próximo vídeo, eu como um pouco.